O vídeo do Eza na entrevista? Deixa eu pegar, deixa eu pegar o vídeo. Ah não, agora você vai ter que ver, Eza. Não, eu vou embora, eu já vi já. Não, não, olha isso aqui, olha isso daqui, isso daqui é triste. Olha isso daqui, família, isso daqui é as entrevistas de antigamente. Hoje você não pode falar que o ProPlay jogou mal, porque tá ofendendo. Antigamente o próprio cara do meu time me escaralhava, aí. Mano, nem escaralhava. Vou botar aqui. Até os caras da Kabum aí me escaralhando, todo mundo me escaralhando de graça. Passei quase um mês sem nem tocar em um mouse, em um teclado. Caralho, eu tava o pó, hein? Caralho, eu tava o pó. Esse daqui, rapaz, é o momento que eu falei que eu tava pesando. Isso aqui foi depois de eu ter perdido 18 quilos. Eu já era magro, eu já era magro, mas durante o tumor eu perdi 18 quilos em um mês. Passei 40 dias sem comer nenhuma comida sólida, só água e suco. 40 dias sem nem nada sólido, só água e suco e suplemento. Perdi 20 quilos. Você volta, você acha tudo estranho, mouse estranho, teclado estranho. Tô voltando a jogar agora, mas eu acho que até o dia do jogo eu vou estar 100%. A gente teve uma semana a mais pra se preparar com ele, então a nossa confiança tá um pouco maior jogando ao lado dele. A shape pool dele é maior. Ele já conhece bem mais o time que o Refix. Então acho que a gente tá mais confiante, tá melhor preparado com essa semana a mais de treino. Com a volta do Baiano a gente tentou expandir muito mais o leque de campeões do Baiano, já que a gente poderia aproveitar mais dele. Só que acabou que tá limitando os outros membros da equipe. Eu sinceramente acho o Refix melhor do que o Baiano. Eu acho que o gameplay deles também é um pouco diferente. Eu acho que o Refix jogava de coisa um pouco mais playmaker. Não sei se o time confiava muito nele, enquanto o Baiano eu vejo ele jogando mais de Morgano, umas coisas defensivas. Sendo bem sincero, não acho que a volta do Baiano seja algo que vai adicionar muito a Cade. Com o Refix... E será pra semifinal, rapaz, pra semifinal. Tem até jogos que o Refix saia melhor que o Baiano e tudo mais. O Refix, ele tá apresentando jogos muito bons. Caralho, era o máximo? Mecanicamente, um jogador excelente. Mas eu acho que tipo, shotcalling e sinergia, o Baiano deve se encaixar mais. Acho que 100% o Baiano ainda não tá, mas ele já tá bem, bem melhor do que nas primeiras semanas em que ele voltou. Ele já tá se reacostumando, ele consegue dar mais caos do que o Refix. Então, a gente tá andando, mas não tá 100% ainda não. Depois da volta do Médico, que ele ficou afastado e etc, acho que ele deu uma caída no nível. Tanto nos treinos, a gente não viu em campeonato oficial ainda. Mas caso a gente vença, até a final ele vai tá 100% já. Ah, pra mim foi bem difícil ficar assistindo jogos de casa e não poder jogar. Principalmente nos jogos mais difíceis da Cade, contra a PEN, NTZ. Teve muito jogo de inversão, muita coisa que eu entendi um pouco mais no time. Eu vi o time meio perdido assim, só olhar sem poder ajudar. Dá uma sensação de impotência, é muito difícil. Tomou o trastalque do Zirig? Fui fofo, Baiano. Como assim, Mosh? Ele não tá 100% nem nos treinos. E aí, rapazes, vamos ter que demitir esse cara. Vamos ter que demitir esse cara, família. Não dá. Tomou o trastalque do Zirig? Rapazes, isso aqui foi um vídeo antes da semifinal. O Zirig ali me deu o trastalque, vocês viram, né? Mas a realidade no jogo foi 3x0 pra gente. Clean do clean. Fora o baile. Fora o baile. E foi aonde começou ali, né, o Zirig fora de posição, né? O guerreiro ficou 0x10 todos os games. Aí deu uma pegada. Ah, não, o Baiano voltando vai ser ruim pra Cade. Bal, 3x0. Ai. Eu carreguei, né? Ai, é foda. Aí, rapazes, como é que pode? Hoje em dia não pode mais falar que o pro player jogou mal uma partida. Antigamente era o próprio companheiro de equipe. Não. Esse cara aí não tá 100%. Ele voltou do médico aí, mas tá trolando os treinos. Complicado, né? Você fala na sua live que apenas a tru, é tru? O pior que era tru, era tru, rapazes. Não, vamos falar a verdade, rapazes. Olha a minha condição aqui. O ex-anembro é como eu tava jogando nessa época aqui, né, Ezinha? Mano, eu tava sem comer, eu tava... É porque a galera que é mais nova não sabe, família. Mas quando você tá com o corpo debilitado, mano, sei lá, falar se torna um esforço, tá ligado? Quando você tá com o corpo mal, tipo, pra eu me comunicar na IBM... Olha esse filho da puta. Tomaram o estompe do Timão e Pumba. É nóis, porra. Nóis é o Timão e Pumba. Eu e você é o Timão e Pumba? Esse aqui é o Timão e esse aqui é o Pumba. Era nóis. Caralho, que saudade. Eu e você que eram bons tempos, tá, rapaziada? Bons tempos, mano. Que saudade, que saudade. Esse daqui foi um vídeo pra semifinal. Foi pros playoffs do split lá, rapaziada. Do split que eu quase morri. Mas sobrevivemos. Ganhamos de 3x0 aqui, fora o baile, coisa linda. É isso aí. O vídeo aí é pra mostrar que hoje em dia não pode falar nada, mas antigamente era só escaralho. Até o Eza me escaralhando no meu time. Não, depois eu acho que vai ter que mostrar uns vídeos antigos, daqueles pro versus pro, pré-game. Os caras falam, ah, aquele cara é ruim. Ah, mas por quê? Porque ele é ruim. É. Tipo, tá ligado? Ah, mas o que você acha da cabão? Ah, acho a cabão horrível. Era desse jeito, pô. Hoje em dia tá muito mais... Era bom demais. Delicado, não sei o quê. O Baianin tava quase morrendo. Nossa, essa época aqui foi embaçada, rapaz. Foi embaçada, foi embaçada. Tava quase morrendo true. Mas sobrevivemos e tamo aí hoje, aí agora. Ezinha tá hoje também aí. Magrinho, no shape e ainda tá rico. Sogrinha, sogrinha, sogrinha. Tava, 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 tava